Olá, aqui é Esther Carrilho, hoje eu vou fazer o cover da música Aleluia, versão em português da Gabriela Rocha e quem fez o pedido dessa música foi a Joelma, um beijo Joelma, que nós possamos louvar agora ao Senhor e exaltar o nome do nosso Deus, amém? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, me derramar aos teus pés Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou e te render, glória, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Senhor, eu preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração E me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti E junto com os anjos cantarei Tu e santo, exaltado, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia E aí